Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória! Ah, o cara fala do DUDU pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história, hein! Toda semana é o do novo, a gente pra frente do povo Fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis do meu pé, é pelo mate monstro E nós que é o monte nesse mar, você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando Você quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra, é dinheiro pra minha família Faço a rima pesada, bolada, sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado, eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo aliado, tá estudado, tá jogado inteligente Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô, cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encorso o tisu, todo mundo me ama o livro Mas todos os atoram, guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade, cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim, ah, só que rimando você não é eficaz Essa tisu não é arte da guerra, é racionais, essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus, tudo desce, tudo salto, você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, não estou perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de furar moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, ou piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo, ele é Flamengo Mas em São Paulo você vira corintiano? Ei, não tô entendendo Manuel, acabe com a sua vida Já você vira folha Chama o casinha enxado pela torcida Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu Pega o Corinthians, pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Ah, é difícil, irmão Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo É alvinheiro, é desse jeito Eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito Bate o palma aí, família Aham, 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 aham É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay da derrota Capa da replay tem que acontecer primeiro Aham, 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 aham Então é melhor você lutar MC que não é capaz e capaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que é o bispo estaleiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou o bispo estaleiro O meu jadero derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual Bugs e Gleaves Pois o do 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 dominando, mano Bugs e os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito igual bitch Então se eu volto a pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar A sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit De vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat E mando não é plancheira Fazendo em emicida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Agora tromba Sabe que agora tudo vai te botar Pra sonhar na tromba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão me banca e anda O que é que é o que? Que é o que? Que que acha que quer? Que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão winks E tão uma batalha Eu ganho até duas vezes Castei os anos O que é que é bom? Tá? Mas você não Reparou Que resposta De bosta Tudo tá com bão Cheio de dinheiro Até me pisou Então Faço a ciência muito sorte Tô botando pro meu norte Quem é azul é ser otário Falo que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Ei Você só tá criando Juntanário Mano Você mostra se aquela Lá de fundiário Viro de seis ela Dono desse cara Eu sou o príncipe da favela Merci Sua rima é velha Você não entende Que é que corre nas minhas artérias Você tá ligado Quando o cara me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá No mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser idril Pois vão dizer que eu errei Mas aí mano Você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandana Diga nem ensinei pro ocagi Então me chama de sem pai Ele falou que eu senti batalha Eu não fui eu Que se tem nome de amiguinho E o tal do rima da prática Tá longe da herança Mano, você não pegou essa parada Herdeiro maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso que é de seso Estilo a carboleia As rimas Acabando Truscitando Capitando O outro no desejo Está trabalhando Você não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Fala de nacional Vou ter que explicar O senhor na esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja Aqui dentro Sabe que eu sempre já tô voltando Pra esse limite arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente Quando eu vou sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre Você sou um pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra nesse de rata Alguém pega o joio? Trigo, óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário Bota a derrota Bota a derrota Bota a derrota Sabe que o mundo sempre faz a barran O CH pra esquecer do palco E eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando Esse do Pro Seis Na verdade fala de nacional Então não pode ser morrano Bota a mão pra cima Uma, três Fiz o do Marupal As derrotas Se a cajeta somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu vou ganhando É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o tic Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equiprada Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Mas é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem bosta nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano lá que veio Muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Cê não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto Na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito E avante Com possessão No frio eu sou espectro Cê não me mapa Tô no V-Fire E cê é espectador Então Mano é um fato Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Carmo Que foi o principal Mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu vou vender minha alma Hein Cê pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma Ele se mata Mano o que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou